Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a Nip entrou em campo contra a DRX, antiga Vision Strikers. Em uma partida onde o vencedor já se classificaria diretamente para os playoffs. E o primeiro mapa foi a S-Box e a DRX começou com tudo, e venceu a Nip por 13x4. Vem a vantagem da Nip porque o tempo é escasso, a DRX vai ter que jogar para frente, vai ter que plantar essa spike, sobem os venenos da Viper mais uma vez. Vamos ver o que a Nip vai aprontar. Pegou ali a spike do jogador, John recua um pouquinho, volta ali os techs para a região inicial de plant, enquanto a Nip faz bons abates e garante essa rodada. Deixou bem claro que está com o perito também, gastou o disparo ali para quebrar o spot. E a Nip realmente desistiu do estar Viper, vai se aproximando e ainda tem um buzz em boa posição. Com os recursos da Jett, pega informação rápido, retorna à região de segurança, continua ali bem agressivo para dar o primeiro contato. E não, era exatamente o cara que não podia morrer, tinha ressurreição do ZN. Eliminado, o John que não quis plantar, quis doer lá, se deu mal, cai o BNJ. Resta só o Xande sem tempo, irmão, e aí é eliminado. O segundo mapa foi a Breeze, a Nip deu uma acordada, mas ainda assim a DRX levou vantagem, em vez de ser por 13 a 8. Mas, queria ver uma Nip mais proativa, jogando mais o seu jogo e menos o da... Lá vem a entrada, olha o John, bem posicionado, conseguiu apenas um abate. Tava só de pesca, bem difícil com o T-Buzz. Vai avançando agora aqui, conseguiu castigar o Xande. Vai escapar do clarão também do KO, continua aqui à frente, enquanto o Stacks cerca... Mas é o KO, o KOzinho acertou as pedradas, resta só mais um. Só que o Stacks é bom, já levou dois, vai procurando, vai encontrando. Mas é o KOzinho que encerra essa rodada, é ponto da Nip. Pode criar várias brechas, vários gaps, vários posicionamentos inusitados ali pra todos os jogadores. Olha a posição que o Mako vai assumindo. Sobe ali a cortina Tóxia, pra também criar mais ainda buracos. E aí, o Mako surpreende primeiro, leva o segundo jogador. Olha o que esse cara faz, hein? Não é possível, Let. A movimentação, ele acaba sendo encontrado. Enquanto isso, olha o Xande faz um abate necessário, hein? Primordial, enfrenta mais um, Xandeco! Vai fazer diferença novamente, pode ser pelo de costas agora, porque tem uma Sky por ali. E é exatamente o que acontece, garante o abate, mas pega informação, né? Pelo menos serve como informação pro seu time, que tem ali uma Sky cercando. E agora? A Nip vai ser sanduichada, não tem controle de outras regiões, vai ter que saber lidar com todos os lados ao mesmo tempo. Tem ali o Soho pra fazer algum spot, pega informação, escapa do spot ali, e o time é muito bem, enquanto o Jon vai sendo ali forçado a sair da posição. Entra bem o Steckler pro primeiro, pega o segundo e vai deixar o Jon sozinho. Vamos, Jon, faz um milagre pra gente. Vai se movimentando bastante. Chegou, abriu, machucou, mas não derrubou. Vamos, Jon. Vai, Jon, não consegue. Chega o Mako, clica na Spike e garante o nono ponto das Rx Sky e o BNJ, de novo ele. De novo, ele não tá com muitos abates nessa partida, mas ele tá fazendo as eliminações de abertura aqui nos últimos dois rounds. Enquanto o Buzz punha agora o primeiro jogador, Jon. Vai o dash, encurta ali pela região da porta, vai encurtando a distância cada vez mais. Fez olha o spot e foi embora, foi lá pro ponto B. Vai agora aqui o RB, garantir esse abatezinho do Xande, vai enfrentar e pra se livrar do BNJ. Que problema que é o RB, vai caindo a casa e agora só na individualidade, só no roundão pra trazer de volta. Jon e Kawanzin, os dois juntos, vão subindo ali a escada. Vai agora o Mako, tirou a menina do lugar. Segura a gente, um abate do Kawanzin, mas acaba caindo. Deixou-lhe sonhar o abate do Kawanzin, mas no final, a DRX vence esse mapa. Com a vitória, a DRX se classificou para os playoffs, enquanto a Nip enfrentará a Zeta Division. Que eliminou a Fenerik hoje após vencer a equipe por 2x0. E o outro jogo de hoje foi Cru contra a Optic, onde o perdedor daria adeus ao Masters. E a Optic venceu por 2x0, assim eliminando a Cru e a Nip volta a campo amanhã contra a Zeta Division às 3 da tarde. E caso vença, passará para os playoffs. Vamos ficar na torcida pra que possamos ter duas equipes nos playoffs. Mas e aí, o que você acha do jogo de hoje? Qual o seu palpite pra amanhã? Já deixa aí nos comentários, deixa também aquele like, se inscreve no canal pra não perder nada. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho